Se o comércio aí fora tá um pouco conturbado, aqui na Cláfer, isso é diferente, gente. A história aqui é outra. O pessoal tá comprando a beça. Olha aí, pode mostrar o pessoal se divertindo, fazendo boas compras aí. Por quê? Porque tem mil vantagens, né, Cláudia? Exatamente. Precinho, baratinho, pra você que quiser comprar, pra revender, ou mesmo pra presentear nesse Natal. Cheque predatado. Você pode dar um chequinho predatado. Tem também a coisa do mostruário. Chega aqui, mostra o mostruário e leva em consignação. Consignação. Você leva o seu mostruário em consignação, você só vai pagar aquilo que você realmente vender. Ou então, se você quiser comprar o seu mostruário, nós damos prazo de 30, 45, 60 e até 90 dias pra pagar. Olha, pra preço de atacado, acima de 30 reais, 6 peças variadas, já entra preço de atacado. Quer ver, por exemplo, olha, esses brinquinhos aqui, muita variedade aí pra você escolher, a 30 centavos. Isso, folhados a ouro com garantia de 5 anos. 5 anos a garantia. Agora dá uma esticada pra cá, que eu quero te mostrar esses bichinhos aqui, olha. Ficou bem bacana, você tá me mexendo na orelha, deve ser fácil pra revender, né? Isso, esses bichinhos estão super na moda, porque eu mexo, tá 2,40 também, viu? 2,40, preço de atacado, né? Preço de atacado. Pode dar chequinho predatado, monta o mostruário e leva em consignação. Quer ver, olha, um bracelete de cor, deixa eu te mostrar aqui, esse aqui é folhado em ouro também, garantia de 5 anos. Turquesa, cor da moda, vai sair por 6 reais pra você. Tem outras cores também. Isso. Agora aproveita aí, olha, braceletes, brincos, relógios também, tudo com cheque predatado ou pra revender aí, monta o mostruário e leva em consignação. Isso. Relógio, cheque pra 45 dias direto, aceitamos cartão de crédito, cheque predatado. Sábado até as 3 da tarde, na rua Nossa Senhora da Lapa, 470. Na Lapa. Outro endereço? Avenida Pedrosa de Moraes, 509, em Pinheiros, e na Penha, rua Doutor João Ribeiro, 259. O telefone, 831-5422. Vale a pena você vir conferir. O fim do ano tá aí, aproveita.